E falando nisso, nessa semana vai ter um vídeo que eu gravei na casa de William. Ô louco! Conheci finalmente, nunca tinha ido lá nessa casa nova, né? Nem deu tempo de conhecer a casa também, né? É, eu não conheci alguns contos, mas enfim. Mas achei muito boa, achei, nossa, fiquei com inveja branca. Sabe o que é inveja? Branca? É um... Porra, é aconchegante, a sala... É um achado. Legal, parabéns. Mas você sabe que achar uma casa dessa nessa região aqui, pelo valor que... Eu não sei quanto é uma coisa, mas eu acho... Eu não comprei a casa, né? Não, mas você pagou no aluguel, você paga. Mas é porque a casa, ela envolveu uma reforma. Sabe quando você entra naquela casa que tá meio detonada? Ninguém quer alugar porque tem muita coisa pra fazer. Você fez isso? A gente encarou a bronca. Aí reduziram o aluguel, mas a gente pagou uma bica pra reformar e foi descontando do aluguel. Ô, mas ó... Bom, vocês vão ver só a sala. No vídeo vocês vão ver a sala. Mas vocês vão ver quão... 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 Fala aí, ô holandês voador. Sou eu mesmo. Fala aí. Fala aí, ô holandês voador. Fala aí, ô holandês voador.